Você teve um dia de merda e reclamou de todo mundo e aumentou aquilo na sua cabeça, firmou aquilo na sua cabeça, você vai atrair um dia ótimo no dia seguinte por causa disso? Não! Pode ser que daqui a um ano isso reverbere pra você na forma de experiência como algo negativo. Então você precisa voltar seu pensamento no dia a dia pra aquilo que você deseja ver criado na sua realidade. Quanto mais grato você for, quanto mais alegre internamente você for, quanto melhor você conseguir ficar num dia, melhor será a sua vida. Viva um dia de cada vez, você não precisa determinar que a sua vida toda vai ser feliz e alegre e saltitante. Isso é ilusão, isso é o mundo de Poliana. Não é isso que eu tô dizendo. É dentro das suas possibilidades e voltando o seu pensamento, o sentimento, pras coisas de forma mais positiva possível. Usando a ferramenta que você tiver, se não tiver ferramenta nenhuma, usa só... Não é isso que eu tô dizendo.